Oi gente, boa noite, bom dia e boa tarde. E queria dizer pra vocês assim gente, queria dizer homenagem pras duas, pra Nadamel e pra Maracapro. Queria fazer homenagem pra vocês, queria dizer assim, gosto muito de vocês, gosto muito. Você é uma youtuber muito bom e vocês são carismas e gosto muito de vocês, gosto muito de verdade. Oi, Nadamel, vou começar a te seguir no teu canal e vou começar a te seguir. E já te segui antes, já via tu fazer receita, bastante coisa, é muito bom no teu canal. Você é um sucesso, Nadamel. Desejo muito sucesso pra você, gosto muito de você. E adoro tuas comidas que tu faz, adoro a tua receita, tudo que tu faz. Mas eu amo a sua receita, Nadamel. Maracapro, você é uma youtuber muito grande e gosto muito de você. Você é uma youtuber tão querida, gosto muito de você. E muito obrigada Maracapro, você me deu uma força, me ajudou muito com o meu canal. E divulgou na nossa comunidade, muito obrigado. Que Deus abençoe sempre você, muito obrigado. A Maracapro, a gente abriu live e me ajudando com a coisa da enchente, das coisas da enchente. E eu fico muito feliz Maracapro, você me ajudando bastante. Fiquei muito feliz. Você abriu uma live, não é qualquer um no YouTube e faz isso com as pessoas. E eu fiquei muito feliz Maracapro, porque você é uma YouTube, deu um milhão. Eu fiquei muito feliz, meu coração bateu muito forte, meu coração bateu muito forte, porque Maracapro. Quando eu vi tu abriu uma live, uma amiga minha mandou pela WhatsApp. Ela mandou pela WhatsApp, amigo, ela tá fazendo ao vivo. Daí fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. Eu tava fazendo outras coisas, dei ou vi. E fiquei muito feliz quando tu abriu uma live pra pessoas seguindo o meu canal. Se inscreva no canal do Eberson, o Eberson Simpre, não sei o que mais. A casa dele pegou enchente, não sei o que mais. Ajuda o Eberson. E eu fiquei muito feliz, gente. Fiquei muito feliz. A minha casa pegou enchente, a minha casa, né, gente. A gente perdeu quase tudo, quase tudo a gente perdemos, gente. Eu vou fazer um vídeo, depois gravar pra vocês o que eu perdi na enchente, não sei o que mais. E eu fiquei muito triste, gente. Deixa as pessoas assim, muito triste, gente. E a gente perdeu as coisas. E a gente achou que não ia pegar enchente na nossa casa lá. Nossa casa de dois pisos pegou assim, gente. Enchente assim, ó. Pegou assim. E o bombeiro salvou nós. Salvou nós. Daí o bombeiro tirou. Daí eu fiz ao vivo. Tem a live que eu fiz. E as pessoas me ajudou bastante. A pessoa me ajudou. E eu tava abrindo a live. Daí a Maracapio compartilhou a minha live. Que dia quando eu abri uma live. Não sei quando, esqueci, gente. Daí a Maracapio compartilhou a minha live. Não sei mais. Compartilhou a minha live. Daí as pessoas compartilharam. Fiquei muito feliz, gente. Agradeço a todos vocês pela ajuda, que vocês estão me ajudando. Muito obrigado, gente, tá? Muito obrigado pela ajuda de vocês. E eu tô agradecendo a todos vocês pela ajuda. Muito obrigado. E eu, gente... E eu fiquei triste, né, gente? Eu não queria enchente na minha casa. Eu não queria, gente. Enchente na minha casa. E eu gosto muito da Maracapio. Eu já segui a Maracapio faz horas. Faz muito tempo, gente. É, faz muito tempo. Desde quando eu conheci a Maracapio. Foi primeiro que a outra YouTube. Eu, quando eu conheci a Maracapio. Eu, é... Conheci a Maracapio primeiro. Primeiro a YouTube. A Maracapio eu conheci ela. Primeiro. Eu digo aí que, gente... Eu conheci primeiro a Maracapio. E YouTube. A Maracapio. Eu conheci ela também. E depois, não sei o que houve. Que deu errado. Eu saí do canal dela. Fui pro canal da outra. Deu problema. Deu errado. Tá tudo bem. Com a outra. Eu. Tudo bem. Tá? Agora, me agradeço a Deus. Gosto muito da minha amiga Maracapio. É uma amor tão querida. Ela é tão querida, gente. A Maracapio. Tão querida. Um amor. Eu gosto muito dela, gente. Sempre gostei da Maracapio. Sempre gostei, gente. E a Maracapio é uma amor tão querida. Simpática. Muito simpática, gente. Tão querida. Tão querida, gente. É um amor. A Maracapio. Então, querida, você sabe, Maracapio. Gosto muito de você. Você mora aqui, ó. No meu coração. Você mora aqui no meu coração. Você mora aqui, ó. No meu coração, bem grande. E nada mel. Eu gosto muito da nada mel. Faz coisa boa. Faz comida. Gosto muito de você, nada mel. Eu vejo aquelas comidas que fazem. Dá vontade de ter que comer. Dá vontade de ter que comer, nada mel. Eu gosto muito de você, nada mel. E sempre gostei desse teu vídeo. Quando tu fez essa receita. Não sei o que mais. E é muito bom. Continua sendo assim. Você vai em frente. Vai subindo. Vai subindo. Você é uma YouTube. Deu um milhão também. Deu um milhão e pouco. Trezentos inscritos. Você é uma YouTube bom. Tão querida. Com as pessoas. Você é tão querida. Eu gosto muito de você, nada mel. Gosto muito. Você também mora no meu coração. Você também mora no meu coração. Gosto muito de você. Você é um amor tão querida. Você é simpática. Eu vi tu fazendo a obra da tua casa. Tá ficando lindo, nada mel. Tá ficando linda da casa. Ficando um amor. Eu vi da casa. Tu comprou o terreno. Não sei o que mais. Eu vi. Tá ficando linda da casa. Eu vi, nada mel. Gosto muito de você, nada mel. Sempre assisto. Vou lá assisto. Tá live ao teu canal. Já sou inscrito no outro canal teu. Tu abriu outro canal só pra live. Eu assisto lá, às vezes. Quando dá tempo. Vou lá assisto. Gosto muito de você, nada mel. E você também, Maracapio. Gosto muito de você. Sempre quando eu tô. Eu vou lá, vejo você quando eu assisto a live. Vou lá. Muito obrigado, Maracapio. Você botou eu no moderador no teu canal. Muito obrigado. Gosto muito de você, Maracapio. Você é um amor tão querida. Simpática. Você é um amor tão querida. Você é uma YouTube tão grande. Gosto muito de você. Você é uma carisma tão grande. E eu não sabia. Você era tão bonita. Você é tão alegre. Com o inscrito. Converso com as pessoas. Simpática com as pessoas. E espera, Maracapio. Tu vim aqui em Alegreti. Te espero. Tô te cobrando. Vim aqui na minha cidade. Comer aqui na minha casa. Lá na outra casa. Comer um churrasco. Eu vou fazer bem bonito. E você vai lá na minha casa. Quero te conhecer. Tirar uma foto contigo. Tá Maracapio. Tô fazendo esse vídeo pra ti. E pra Nanda Mel. Tô fazendo esse vídeo. Gosto muito de você. Você mora aqui. No meu coração. Gosto muito de você. Ai, gente. E eu, gente. E eu gosto muito do meu canal. E gosto de fazer vídeo. Vogue. Vídeo um pouco de tudo. Live. Gosto de fazer também. E... Nanda Mel é tão querida. Sempre quando eu olho o vídeo dela. Ela faz o vídeo com tanto amor. Com tanto carinho. Eu amo. A Nanda Mel é tão querida. É um amor. Tão querida ela. Olha, Nanda Mel. Você é uma YouTube grande. Você já é sucesso. Você vai explodir muito, muito, muito mais. Vocês são um amor tão carinhosa. Um amor tão grande. Gosto muito de vocês. Sempre gostei. Né, Nanda Mel. De você. Eu nunca fiz o vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo primeiro. Eu pensei. Vou fazer esse vídeo pra vocês. E por que eu não vou fazer esse vídeo? Eu pensei. Vou fazer esse vídeo. Ela merece. E essa Nanda Mel. Eu gosto muito de Nanda Mel. Quem gosta, gente, de Nanda Mel. Sempre as pessoas vão lá. Seguem Nanda Mel. Se inscrevam no canal dela. As pessoas sabem. A Nanda Mel é um amor tão carinho. Ela é tão carinhosa, gente. A Nanda Mel. E já fui lá. Comentei no canal dela. E ela já viu, gente. Ela botou um coraçãozinho pra mim. Ela é um amor tão querida. A Nanda Mel. Tão querida. E Nanda Mel é um amor tão querida. Gosto muito dela. E desejo muito sucesso pra Nanda Mel. Que ela chegue 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões, até mais. Ela merece. Tão querida no YouTube. Ela é tão querida no YouTube. E faz muitos vídeos. Faz muitos vídeos de receita. Eu amo sua receita, Nanda Mel. Eu amo sua receita. Eu vejo sua receita. Dá vontade de comer. É tão delícia. Tão delícia. Uma hora eu vou fazer uma receita. E vou dizer assim. Ah, Nanda Mel. Essa receita é pra você, Nanda Mel. Eu tô fazendo a sua receita. Uma delicioso. Hum, dá água na boca. Maracap. Tô muito feliz, Maracap. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Você, meu coração bateu muito forte, porque você, e você, gostei muito. Não é só por causa, você compartilhou minha live, não sei o que mais. E eu fiquei muito feliz. Tô entrando na minha live. Tô assistindo a minha live. Fiquei muito feliz. Muito grande, assim. Tô entrando na minha live. Fiquei muito parceira. Quase me deu um treco em mim, Maracap. Quase me deu um treco. Um YouTube tão grande entrando aqui no meu canal. Entrando aqui na minha live. Fiquei muito feliz, Maracap. Fiquei muito feliz. Tu lembra, Maracap? Quando tu comentou no vídeo da Páscoa. Daí eu disse assim. Maracap, tu poderia comentar lá? Daí ela disse sim. Posso sim. Posso sim. E ela deve lembrar. Faz horas. Faz seis, sete meses. Ela comentou no vídeo. Sete meses, oito meses. Ela comentou no vídeo da Páscoa. E ela deve lembrar. É tão querida essa Maracap. E eu sempre gostei dela. Não deu certo. Não sei o que. Por outro motivo. E agora, graças a Deus. E a Maracap, aqui, ó. Gosto muito dela. Sempre vou gostar da Maracap. É tão querida. É um amor. Simpática. Maracap. É um amor, gente. É um amor tão carinhosa. Ó, gente. Segue a Maracap. Maracap é uma tão querida. Ela merece chegar a 10 milhões de inscritos. Ela merece. Porque a Maracap é uma youtuber. Faz uma receita. Uma deliciosa. Uma receita muito bom. Tem no canal dela Pá Nonha. Pá Monha. Tem no canal dela Pá Monha. É tipo uma rapadura. Não sei o que mais. É tão querida, gente. É muito bom. Uma hora, eu vou fazer uma receita da Maracap. É tão querida, gente. Receita dela é tão bom, gente. Uma receita tão bom. Eu sou fã das duas. Sou fã da Maracap. Maracap e da Nadamel. Olha o Nadamel. Sou fã sua e da Maracap. Tá? Eu digo pra vocês. Eu sou fã de vocês. Aqui, ó. Meu coração mora vocês aqui, ó. Tem outras. Eu gosto também. Outras pessoas também. Eu gosto também. Não fico se hume, gente. Eu gosto de vocês também. Vou lá. Comento no nosso canal também. Comento. E hoje vim só pra fazer vídeo só pra vocês. Só pra Maracap e pra Nadamel. Ai, gente. Gosto muito de vocês. E você tão carinhosa. Carinhosa que eu tô no mundo. A Maracap e o Nadamel. Você tão carinhosa. E gosto muito de vocês. Vocês vão pra frente. Vocês vão bombar. Vocês muito. Vocês vão bombar. Pra frente. Vocês vão subir muito, 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 muito mais. E gosto muito de vocês. Vocês, Ará. Mora. No coração isso aqui, ó. Mora no coração isso aqui. Tão grande. Nadamel e Maracap. Você tão querida, Maracap. Por nós. E Nadamel. E vocês são uma estrela. Muito, muito, muito estrela. Vocês vão brilhar muito, muito, muito mais. No YouTube. Vocês vão brilhar. Bastante. Você merece muito sucesso. Você merece Maracap e Nadamel. Vocês merecem. Muito, muito. Vocês merecem. Porque vocês, vocês são um youtuber muito grande. Vocês vão bombar muito mais. Um dia eu quero conhecer vocês duas. Um dia eu quero conhecer vocês duas. Chegar perto, abraçar vocês. Se você puder. E eu quero conhecer vocês. Se você não puder vir aqui. Posso ir em Porto Alegre conhecer vocês. Você pode vir aí perto em Porto Alegre. Tirar uma foto. Abraçar vocês. Comer mais shake. Comer hambúrguer. Uma coisinha que vocês gostam. Daí eu quero conversar com vocês. No shopping. Fazer um vídeo no meu canal. Pra vocês. Fazer um vídeo com as duas. No YouTube. Com a Nadamel. E com a Maracap. Fazer um vídeo com vocês. Porque, gente. Vocês são muito legal. Vocês são muito legal. Gente. Eu gosto muito de vocês. Sou fã de vocês duas. Sou fã da Maracap e da Nandamel. Eu amo muito vocês. Vocês são uma estrela. Você é uma youtuber especial para mim. Vocês moram aqui. Nosso coração. Vocês sempre vão morar no meu coração. Gosto muito de vocês. E eu sou de Rio Grande do Sul. Moro em Alegrate. Pra quem não sabe. Sou de Rio Grande do Sul. Sou gaúcho. Sou gaúcho, gente. Pra quem não conhece. Sou de Alegrate. Sou gaúcho. E... Meu sonho sempre foi ser o YouTube. Meu sonho. Sempre foi ser o YouTube. Bem grande. Se não for o YouTube bem grande. Eu vou continuar com o meu canal. Não vou desistir do meu sonho. E... E... Sempre foi assim meu sonho, gente. Sempre foi meu sonho. Ser um YouTuber. Se não for o YouTube, gente. Eu não vou desistir do meu sonho. Sempre vou estar no meu sonho. E... Vou crescer. Se Deus quiser. Vou crescer. E... Sempre vou estar por aqui. Postando vídeo. Fazendo live. Vocês vão estar sempre aqui me olhando. Assistindo. Sempre vocês vão me encontrar aqui, gente. Tá? Vocês sempre vão me ver. Vou me encontrar aqui. E... Gosto muito de vocês. Vocês moram aqui no meu coração. Vocês sabem. Quero mandar muitos beijos. Pra Nandamel. E para Maracabro. Vocês são minha amiga. Vão ser minha amiga para sempre. Vocês são uma... Uma estrela tão grande. Tão grande. Vocês. Vocês brilham. Vocês brilham. Bastante. Vocês é uma YouTube. Grande. Desejo muito sucesso. Pra vocês duas. Pra Nandamel. Pra Maracabro. Vocês merecem. Muito. E... Vocês. Moram no meu coração. E gosto muito de vocês. Porque... Vocês são lindas. Vocês são carinhosa. Carinhosa. Com inscrito. E vocês são carinhosos. Com inscrito. Vocês respondem. Com inscrito. Mandam. Dão um coraçãozinho. Às vezes comentam. Uma coisinha. É, gente. É. E vocês. São lindas. E gosto muito de vocês. Segue assim, gente. Vocês vão pra frente. Vocês vão muito. E vocês. Já são um YouTube muito grande. Um dia. Vocês vão aparecer na TV. Na televisão. Se vocês. Já apareceram. Vocês vão aparecer. Na programa da Liana. Vários programas. Vocês vão aparecer. Gente. Deem um dia. Vocês. Eu vou. Vou ver vocês. Na televisão. E vou seguir vocês. Gente. Na televisão. E vou. E vou. Ver vocês. Eu vou lá. Dar uma olhadinha. Em vocês. E jogar beijinho. Pra vocês. Na TV. E. Vocês são. Um YouTube. Tão carinhosa. Linda. Quando. Quando eu vejo vocês. Fazendo vídeo. Postando vídeo. Fazendo live. É muito bom. É muito bom. E. Gosto muito de vocês. Sempre gostei muito de vocês. E. E vocês. Vocês aqui. Amoram no meu coração. A Mara Capra. E a Nanda Mel. E gosto muito de vocês. Eu vou acompanhar bastante. A Nanda Mel. E a Mara Capra. Vou acompanhar vocês. Vocês são uma estrela. Brilhante. Vocês vão brilhar. Muito. Muito. Muito mais. Gosto muito de vocês. Queria mandar um beijinho. Esse foi uma homenagem. Para. Nanda Mel. Para. Mara Capra. Esse é uma homenagem. Para as duas. Vocês merecem. E desejo muito sucesso. Beijo. Nanda Mel. Beijo. Nanda Mel. Um beijo. Um beijo para. Mara Capra. Muito obrigado. Mara Capra. Que vocês me ajudaram muito. Com o meu canal. Me ajudaram. Botaram na sua comunidade. Pediu para o seu inscrito. Vai conhecer o Eberson. Ele é The Alligate. Ele é Gaúcho. Não sei o que é Mike. Ela falou. E eu fiquei muito feliz. E ela gente. Fiquei muito feliz. E. E a Mara Capra. E ela. Eberson. Vou botar você no meu. Moderador no meu canal. E gosto muito de você. Eu sei você é. É simpático. Eu sei você é. Tão querido. No YouTube. As pessoas gostam de ti. Não sei o que é mais. E as pessoas gostam muito de você. E a Besson. Eu sei. E as pessoas vão acompanhar você. No seu canal. Não sei o que é mais. E. E as pessoas gente. Gostam de mim. No meu canal. As pessoas vêm aqui. Se inscrevem no meu canal. E eu fico muito feliz gente. As pessoas vêm aqui. Me seguem no meu canal. E é muito bom gente. Fico muito feliz. Quando vocês vêm aqui. Se inscrevam no canal. Deixe seu like. Deixe seu joinha. Deixe seu comentário. E ajuda o canal a crescer gente. Ajuda muito o canal a crescer. E a gente fica muito feliz. E. E ajuda muito. Ajuda bastante. O canal a crescer. E ajuda bastante. Ajuda muito. É isso né gente. Vocês são uma estrela. Vocês. Maracapro. Você é uma estrela. Maracapro. Você é uma estrela. E você é uma YouTube. E eu gosto muito de você. Você. Eu gosto muito de você. Quando eu olhei. Quando eu te conheci. Aquela vez. Quando eu te conheci. Eu gostei. Assim. Quando eu te conheci. Gostei muito de você. Gosto muito de você. Gosto até agora. Nada bem. Eu gosto muito de você. Queria mandar muito beijo para você. Beijo para as duas. Beijo para as duas. Vocês moram no meu coração. Vocês sempre. Aqui ó. Vou morar no meu coração. Vocês. São uma YouTube. Tão grande. Sucesso para vocês. Amo vocês. Vocês sempre vão morar no meu coração. Beijos. Para Nanda Mel. E para Mara Caprio. Vocês tão carinhosa com a gente. Desejo muito sucesso para vocês. Amo vocês. Essa foi a homenagem.